bom dia galera beleza mais um vídeo de gestos na trilha de mato aqui pessoal é um aracuã que quando eu acordei agora bem cedo de cinco horas e ela se cantando ali ela se cantando ali ali naquele meio ali eu saí devagarzinho como deu uma chuvada muito forte aqui a folha tá bem molhadinha aí eu saí devagarzinho sempre zoado me escondendo e cheguei lá fiquei observando ela tá no embaúba tem aquela embaúba ali tem outra para dentro percurei tinha duas percurei percurei aí eu vi ela para lá e para cá né e parou e ficou lá e eu percurei achei ela passei lá 32 caiu e tá aí a dona aqui na água fechando tá aqui só na atividade água quente aqui papelá e tá boa duas horas da madrugada deu uma chuvada do meu sonho percurei uma chuvada e aí tá uma cadinho aqui eu vou meter é bruto. Essa é a da pequena, pessoal. Tem a da grande. Tem a da grande. E aqui tem muita da pequena, sabe? Essa é a da pequena. Graças a Deus já adquiri o frito. Ontem a noite fui pra Tocóia. Quebrei um veradeiro. Beleza? E agora de manhã tive sorte de quebrar essa aracompa no meio dia toral, né? Um feijãozinho muito da hora. Tá aí. Uma franguinha. Só ouro. E olha quem tá aí na tia. Billy. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Ela atrapalhou a Billy. E o teu oi grande. Deixa eu pelar aqui no jeito pra deixar ela em uma franguinha peladinha. Só no jeito. Machado vai atrás de pedrinha. Aqui no chover. Faço outro vídeo aí pra vocês tá acompanhando aí, beleza? Eu furo a lima. Essa é testa de aporrada. Ai, bine, sai, bine. Ai, sai, 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 sai. Mulher mais ferida. Oxi. Olha aí, pessoal. O franguinha muito da hora. Beleza? Espero que vocês tenham gostado mais um vídeozinho de Jefferson na televisão e no mato. Tem o melhor que a natureza de Jesus, né? Pra oferecer aí nosso... Nossas caçazinhas aí, ó. Nosso alimento. Só alegria. Beleza? E toca bicho que mata tá aqui, ó. Meu tio. Não acaba muito da hora. E de noite na radeira eu tava aqui de novo nas montanhas. Beleza? É isso aí. Bila aqui tá coigando pra... Pra pegar o haracan. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Que Deus quiser. Valeu!